E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos aí do campeonato paraense, alagoano, mineiro, baiano, gaúcho, paulista, pernambucano, entre outros, beleza? Antes de eu passar as análises desses jogos, deixa o like no vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, seu like, sua inscrição ajuda o fortalecimento aqui desse quadro de palpites para que a gente possa crescer cada vez mais e alcançar a marca de 9 mil seguidores. Vamos lá para a análise agora, nós temos aqui o primeiro jogo de hoje que é campeonato paraense, nós temos o Águia de Marabá contra o Bragantino do Pará, é um jogo onde o Bragantino é favorito, tem mais qualidade técnica, apesar de que vai jogar fora de casa e ainda mais o Bragantino aqui está lutando por uma classificação na próxima fase da competição. Eu vi uma odd bem equilibrada lá na 8-8-bet, eu vi um handicap 0 e a 1,75, eu vejo o valor nessa entrada, eu já fiz minha aposta, deixo a recomendação aí que vocês entrem com a unidade nesse jogo, né? Se vocês forem em outras casas de apoio, vocês vão encontrar a linha no menos 0,25, na 8-8-bet é a casa que tem a odd mais alta para essa partida, ao menos o handicap 0, beleza? Que acabou caindo agora, né? Foi para o menos 0,25. Mas vamos lá, campeonato alagoano, o campeonato alagoano nós temos aqui o CSA contra o CRB, final aí do campeonato alagoano, né? O CSA é atual campeão do campeonato e no último jogo venceu o próprio CRB, mas o CRB poupou alguns jogadores naquela partida. Para esse jogo, o CRB não vai ter o Rafael Longuini à sua disposição, tem um desfoque aí no jogador, o CSA já tem à disposição todos os seus jogadores, ali o time do Eduardo Batista, e eu acredito aí que, tecnicamente, o CSA é um pouco melhor do que o CRB, e nós temos um handicap 0 com odd mais alta para o CSA, o que eu vejo valor aí nessa entrada também, beleza? No campeonato mineiro, nós temos aqui o Cruzeiro contra o Berlândia, é a final do troféu em confidência, e o Cruzeiro é favorito para esse jogo, né? Nós temos uma linha bem esticada, um handicap menos 2.25, e eu não vejo valor nessa entrada, né? Por mais que a diferença técnica seja muito alta, mas eu vou em busca de um handicap menos agressivo aí, né? Não faz sentido pegar uma linha tão esticada assim, se a gente saber se o Cruzeiro está tão motivado assim para conquistar esse título do troféu em confidência. Campeonato baiano, nós temos aqui o atleta de Alagoinhas contra o Bahia, o Bahia é favorito, né? Acabou de perder a final ontem da Copa do Nordeste, e agora o Roja, para diminuir a pressão, ele obrigatoriamente tem que conseguir um bom resultado nesse jogo, senão a pressão vai aumentar ainda mais, né? O Bahia já foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil contra o River do Piauí, aí jogam na Copa do Nordeste toda no território baiano, perde a final da forma como perdeu para o Ceará, perdendo dois jogos, né? Bahia sem muita criatividade, muita pagada esse time do Bahia, e agora tem a oportunidade de ser campeão baiano, enfrentando o Atlético de Alagoinhas, tem jogos de ida, jogos de volta, acredito que o Bahia possa vencer esse jogo já na primeira partida, né? Tem alguns jogadores bons que atuam nesse time reserva do Bahia, tem o Zeca, tem o Nino Paraíba, tem o Marco Antônio, né? E eu acredito aí, eu vejo um Bahia vencendo, mas essa odd ela não tem valor por enquanto, ela está 1,75, né? Eu acho que a partir de 1,90 já começa a ficar interessante pegar essa aposta no Handicap 05 Bahia. Campeonato Gaúcho, né? O Cebolinha acabou de ser, está sendo negociado com o Benfica, mas ele ainda vai para esse jogo, ainda vai jogar o Cebolinha no time do Grêmio, e o Internacional, ele, de desfoque, eu acho que só o D'Alessandro está suspenso, mas ainda assim o D'Alessandro é reserva, está sendo reserva nesse time do Codê, então eu vejo um jogo bem equilibrado, né? O mercado também está vendo isso, o Handicap 0 para os dois lados, eu acredito numa tendência para empate ou até uma tendência de poucos gols, mas a gente já sabe que são os clássicos gaúchos. Um Under 2 aí pode estar entrando nessa partida, mas no Handicap não vejo valor nenhum. Campeonato Paulista, né? Análise rápida aqui, eu vejo um Corinthians em grande fase, com muita confiança, cascuda em finais do Campeonato Paulista, atual tricampeão, veio crescendo aí, e eu acho que a linha justa para esse jogo seja o Handicap 0. O mercado, acho que está cometendo o erro, mais uma vez de entregar um Handicap positivo para o lado do Corinthians, um mais 0.25, se esse mais 0.25 subir mais um pouco, né? 1.70. Ele tem um certo valor, mas aí bate de frente com a minha ode mínima, que é 1.80, mas tem valor esse mais 0.25 Corinthians, e se ele tivesse com uma ode melhor, é que seria top mesmo. Eu vejo um duelo bem equilibrado, não acredito que o Corinthians possa vencer, mas sim uma tendência para empate aí, não vejo o Palmeiras vencendo essa partida. E no jogo do Campeonato Pernambucano, nós temos o Santa Cruz contra o Salgueiro, o Santa Cruz viajou lá para o Salgueiro, empatou em 1x1, no vacilo do goleiro, poderia ter vencido aquele jogo, e agora tem a oportunidade de ser campeão jogando dentro de casa. O Santa Cruz não precisa vencer a partida, um empate já faz dele um campeão, mas como o Salgueiro tem que ir para cima, em busca do resultado, então acredito que o Santa Cruz com mais qualidade técnica possa vencer essa briga aí nesse jogo, possa vencer essa partida, e possa se sagrar campeão dentro de campo, nos 90 minutos, vencendo a partida. Então a minha precificação foi menos 0.5 Santa Cruz, essa ode está bem parecida com a ode do Bahia, se subir mais um pouco aí eu pego, mas eu vejo aí o Santa Cruz, eu não vejo o Santa Cruz perdendo, acredito que ele possa até vencer dentro de campo. Beleza? Essas são minhas análises, análises bem rápidas aqui, porque são muitos jogos. Se vocês curtiram as análises, deixe o feedback aí nos comentários, se tiveram alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários também. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo apostador que está com dúvida de análise de jogos, manda para ele conferir minhas análises. Se você ainda não tem conta na 8Bet, clica no link aí na descrição, é um link que vai te redirecionar para o meu site, você pega lá, faz o cadastro, na 8Bet aproveita o bônus, de 100% até R$200, e passa a realizar suas apostas numa casa de aposta profissional. Beleza? Tamo junto, e até o próximo vídeo.